O que é o Brasil? O Brasil é o Brasil. 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 Gente, gostaria de começar o nosso vídeo de hoje com um minuto de silêncio. Começou a propaganda. A leitura. Ai, que ódio. Mas enfim, deixa eu me recompor, gente. Vamos começar tudo de novo. Não aguentei. Te controla, Thomas. Gravando. Gente, vamos começar o nosso vídeo de hoje com um minuto de silêncio. Começou a propaganda eleitoral gratuita. Gravisão. Obrigatória. Eu não sei se... Eu acho que vou ficar igualzinho aqueles macaquinhos. Assim, ó. Já não quero mais ouvir, nem ver, nem falar absolutamente nada sobre política. Senão a gente vira inimigo das pessoas. Você não pode dizer quem você vai votar. Enfim. Mas a vida continua. Esperando que alguém possa aparecer aqui na pizzaria. Nem que seja um candidato. Quer dizer, Deus me livre. Que... É melhor que o movimento aqui fique assim. Porque tem mais uma coisa. Se tem uma coisa que candidato sabe fazer, é comprar afiado. Já repararam? Quebra de gráfica. E empresa que faz camisa nessa época. É uma loucura. Tocou. Pizzariação é que se queima Toma de Bruce falando. Good night. Good money. Good evening. Só podia ser ele. Quando eu ouvi esse toque de tristeza hoje. Até o tom do telefone tava de tristeza. Ih, Rogério. Fala, mensageiro da desgraça. O que foi dessa vez? Tu tá... Tu tá me ligando pra quê? Pra fazer um chororô? Pra me dar uma ferrada? Ou é só pra encher o saco? Tu tá triste? Uhum. Roger, me diz um dia na tua vida em que tu esteve alegre. Deixa eu te dar aqui uma boa notícia. Deixa eu te cumprimentar novamente. Alô, vereador de Tóquio. Aliás, quando é que tu viaja pra lá, Rogério? Não, Rogério, não chora. Meu amor, eu gosto de marinar você. Mas tu sabe que eu sou teu amigo. Sei, Rogério. O único tempo que tu arrumou pra falar comigo foi agora. E tu tá dentro do banheiro. Uhum. E ainda tem gente lá fora te pedindo. Ai, tu tá em campanha, Rogério? Sei. E qual o problema, meu amor? Tu não tá aguentando. O que foi que houve, Rogério? Tu quer desistir? Você não pode dar pra trás agora não, meu amor. Quer dizer... Se bem que dar pra trás é sua especialidade. Se é que vocês me entendem. Tá, Rogério? Não chora, viado. Olha, Rogério. Não esquece, tu tá em campanha. Viado chorando em campanha, meu amor, é o ó. Rogério, eu vou dizer aqui uma coisa, meu amor. Tá difícil achar eleitor, porque candidato... Só de humorista vi mais ou menos uns 15 candidatando. Sei, Rogério. Tá, vamos pro Muro das Lamentações. Começa a desbulhar a desgraça. Tá, tu quer começar por onde? Pela falta de dinheiro. Sei. Tu achava que o partido ia te dar uma verba milionária. Acorda, Rogério. Se manque, meu amor. Esse dinheiro sempre vai pra aqueles mesmos candidatos. Que é chefe de partido, presidente. É a cúpula do partido. Rogério. Tá, Rogério. Bora, continua. Uhum. Tu achava que ia ter dinheiro, não tem. Que mais, Rogério? Tu tá preocupado com a tua saúde. Meu amor, você é igualzinho o Henrique. Lembra do Henrique? É, meu amor, aquele bofe que é... Quer dizer, ele disse que é, mas não é. Aquele que, pá, que era o teu irmão. Que, aliás, eu queria te dizer uma coisa. Se doença vendesse em shopping, esse Henrique já tinha quebrado a família todinha até a 15ª geração. Porque eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de doença como esse Henrique. Sei. Tu tá preocupado com a tua saúde. Por quê, Rogério? Porque tu acorda cedo. Dorme tarde. E tem que comer tudo que te oferece. Como assim, Rogério? Ah, na campanha que tu anda pelo meio da rua tem que andar de chinelo dentro da lama. Tu já tá parecendo o Coringa, Rogério, de tanto rir. Fazendo pose. Tu chega em casa com as bocheças inchando. Ai, Rogério, é porque eu odeio... Eu tenho ódio de política, senão eu ia ver. Tô andando pelo meio da rua. O que mais, Rogério? Teus braços. Tão cansados. Tão cansados. Já tá andando assim. Feito aquelas padiolas. Só desse jeito. De tanto carregar menino. Uhum. Os bichinhos. Tudo cheio de lama. Sei, Rogério. Mas você quis trabalhar pro povo, meu amor. Não era isso que você queria? Como é, Rogério? Já pediram pra tu ser padrinho de dois. Rogério, ainda te cobraram. Dizendo que afilhado de padrinho de vereador tem que ter presente bom. Te avisei, Rogério. Tá, continua. Que mais? Conta a saga, Rogério. Rogério, tu tá quase indo pra dança dos famosos do Faustão. É? Tão te ensinando a dançar rap, forró, sertanejo, baile funk. Me ainda pede pra tu dar uns passinhos. Sei. Uhum. Que mais, Rogério? Tô começando a me interessar por essas tuas coisas. Os pedidos. Tão te pedindo de um tudo. Como assim, Rogério? Se tu fosse somar as sacas de cimento e as telhas que já te pediram, dava pra tu fazer três aquários aqui em Fortaleza e ainda construir a Liga da Justiça. Não sei, porque aí tu... Entendi, Rogério. Eu entendi, meu amor. Ficar de um lado ficar com candidato, do outro lado a oposição na Liga da Justiça. São os heróis. Sei, Rogério. Que mais? Que mais te pediram, Rogério? Dentadura. Sei. Tão te pedindo tanto dentadura, Rogério, que tu já tá quase andando com protético embaixo do braço. Que mais, Rogério? Óculos. Uhum. Então, já te pediram tanto álcool que estão pedindo até pra menino que nem nasceu ainda, Rogério. Meu amor, você tem quatro anos pela frente. Se você for eleito, obviamente, se você sobreviver até lá. Sei, Rogério, mas isso aí é... Isso não é nada, Rogério. Faz a mesma coisa que todo mundo faz. Promete, Rogério. Promete. Só isso. Só promete. Mas tu tá com medo? Com medo de quê, Rogério? Uma tia... Que mexe. Sei. Peraí, peraí, Rogério. Devagar, Rogério. Não chora, por favor. Fala devagar, pra eu entender, pra repassar pessoal. Uma tia... De um outro candidato a vereador... Diz que vai fazer um trabalho pra tu, Rogério. Meu amor... Te preocupa não, Rogério. Porque a única coisa que não pega em vereador... É trabalho. Tchau, Rogério. Tchau, Rogério. Vai se divertir com os seus... Com os seus eleitores. Que eu tenho mais o que fazer, tá? Tchau, Rogério. Podia rogar outra praga no vereador, mas trabalho. Vou continuar meu minuto de silêncio. Tchau, Rogério. Bora, Mário Carlos. Tomara que eu lembre do texto. Mário Carlos. O homem que redige, o homem criativo, o homem é bom. Todo o homem é bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.